O Laior, 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 Laior. O caralho seu, cavalo de guerra, caralho a espada como os taburais, Um homem guerreiro, sem segredos Poderes têm para combater o mal Lion Man, Lion Man, o triste vai descer Lion Man, Lion Man, lutar com você Mais ou menos 450 anos antes da época da guerra Em vários lugares do Japão começaram a ser encontrados o ouro e a prata Nessa época a montanha de ouro mais alta era a montanha negra Para encontrarem esse ouro as pessoas das vilas vizinhas foram chamadas Oi, tudo certo, todo mundo dormindo bem Tem alguém com você? Não, estou sozinho Quem é você? O que é o alarme? O que é isso? Vamos lá. Bote todos da vila. Monstro maldito. De agora em diante, eu, Ginzame, vou controlar a Montanha de Ouro. E colocarei todos os japoneses, um por um, no meio da guerra. Numa distribuição top tape, ataque a Montanha de Ouro, versão brasileira Alamo. Depois daquele topo, chegaremos à Montanha Negra. É nesse lugar que há muita paz. Então não deve haver nenhum incidente. Que cara desinteressado, é muito bom ter paz. É bom ter paz, mas tem sempre alguém que acaba com ela. E é por isso que a nossa viagem continua. O que estão fazendo? Me largue, malditos, me largue. Filho. Mamãe. Filho. Mamãe. Por favor, não leve esse menino. Ele é uma criança, por favor. Maldito homem macabro. Mamãe. Mamãe. Você está bem? Acorde. Como esses caras são violentes. Todos da vila foram levados, até crianças como o meu filho. É o fim da vila. É o fim de todos. Para onde esses macabros estão levando as pessoas? Estão sendo levados para o fundo da Montanha Negra. Na Montanha de Ouro. Estão sendo obrigados a trabalhar. Montanha de Ouro? Sim. Essa montanha foi encontrada há um ano, mais ou menos. E de repente surgiram... surgiram homens macabros. E levaram as pessoas à vila. E nunca mais... nunca mais retornaram. O que vamos fazer, mano? Tudo isso deve ser façanha do gos, no Shimaru. Primeiro preciso salvar as pessoas. Bem, vou procurar espiar na montanha. E vocês dois fiquem aqui. Se nós ficarmos juntos, chamaremos a atenção. Entenderam? Entendi, mano, Shimaru. Boa sorte. 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 O que é isso? 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 O que é isso?